Olá pessoal, sou o Pastor Sidney e estou passando aqui para avisar que nós subimos agora mais uma mensagem para o canal. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida e se abençoar, compartilhe, compartilhe com seus amigos no Facebook, compartilhe aí no WhatsApp, nos ajude a levar a Palavra de Deus cada vez mais longe. Venha fazer parte dessa família do canal do Pastor Sidney Luiz. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique aqui em vermelhinho, inscrever-se, tá? E acione o sininho, porque você vai receber as nossas notificações. Um abraço carinhoso no amor do Mestre. Eu gostaria de convidar para um exercício, mas fica tranquilo, é um exercício mental. Eu gostaria que você parasse um pouco agora e tentasse imaginar. Imagine você sendo uma pessoa abençoada, bem sucedida, tudo vai bem na sua vida, tudo vai bem na sua casa. Você tem um trabalho abençoado, você é um diretor de uma empresa muito importante, você tem um bom salário. Problemas financeiros não são os seus problemas, você vai muito bem. A sua família abençoada serve a Deus, uma família bonita. Tudo está indo bem com você, mas um dia bem cedo, você se levanta feliz, agradecido a Deus, coração agradecido, como sempre. Porque para chegar até aqui, ser tão abençoado, tem que ter um coração agradecido. E você chega na sua empresa como um dia qualquer de trabalho, mas quando você chega na empresa, você não pode entrar. A empresa está fechada, está ladrada, tem apenas um homem na porta e ele diz assim para você, olha, a empresa fechou, a empresa faliu e declarou falência e não tem mais ninguém aqui hoje, a empresa não abre mais. Você que tinha um emprego tão bom, um salário tão bom, logo se vê com uma preocupação terrível, como assim? E agora para se alocar e estar no mercado novamente? Mas como uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, você tem muita responsabilidade, você tem contas para pagar. Então você logo pensa, eu vou no banco então, para poder agilizar algumas coisas, transferir algum dinheiro, para que eu possa pagar as contas que eu tenho, para que eu possa me preparar para essa crise, que ora está estabelecida pela pena do emprego, mesmo que seja comentando. E você então chega no banco e quando você vai tirar o saldo, a sua conta está zerada, você vai falar com o gerente e ele não sabe explicar, mas não existe nada na sua conta, não existe nem um centavo, não existe nada na conta corrente, não existe nada na poupança, não existe nada nas aplicações, você está sem dinheiro nenhum, perdeu o emprego, perdeu tudo o que tinha, não tem dinheiro nenhum, mas lembra que eu disse no começo, não se apavore, você faz parte da família de Deus. Você está em uma família muito abençoada e a sua casa, a sua família é abençoada, então logo quem tem uma família abençoada nos momentos difíceis, ele procura o refúgio na sua própria família. Então o lugar que ele tem para se consolar agora, para confortar o seu coração aflito, um pouco desesperado, sem saber o que está acontecendo, é a sua casa, é a sua família, porque a família é isso, é lugar de descanso, a casa, o lar, é lugar de refrigério, é o lugar que você chega depois de um dia cansativo, depois de muitos problemas, você faz um trabalho para não trazer o trabalho que você tem para dentro de casa, para não trazer as aflições, o estresse que você tem no dia a dia, para dentro da sua casa, é um lugar de descanso, de paz, é um lugar de bênçãos, e quando você chega perto da sua casa, dois barterões antes, a rua está fechada, você observa que tem muitos policiais, picados de bombeiro, e você não sabe o que está acontecendo, você fica preocupado, porque é perto da sua casa, e quando você vai tentar passar ou ultrapassar a barreira posta, pelas autoridades policiais, alguém segura, alguém barra, mas alguém te vê, te reconhece, chama você no canto e diz assim, olha, você tem que ser forte, olha, não sei como aconteceu, mas a sua casa explodiu, todos os seus filhos morreram, e você começa a passar mal, é claro, você então desmaia, você não sabe o que está acontecendo, você é atendido, levado para o pronto-socorro, toma alguns remédios para poder acalmar, acorda depois de quatro dias no hospital, mas quando você acorda, você percebe que há uma incomodação no teu corpo, você está se coçando todo, e quando você olha, há manchas vermelhas, e você vai tentar coçar, sai um pouco o pedaço da sua pele, você está terrivelmente doente, e você não sabe o que está acontecendo, você se encontra perdido, e você espera, porque alguém disse, a enfermeira disse, que depois de uma horinha, é o momento da visita, e você sabe que teria visita, muitas pessoas para você, é para visitar você, de repente na hora da visita, você percebe que entra pelo quarto, a sua esposa, e você então olha para ela, sem saber o que está acontecendo, sem saber se chora, ou se sorrindo, com lágrima no rosto, e você olha para ela, pelo menos vai receber agora, uma palavra de acalento, uma palavra de conforto, mas ela chega perto de você, e diz assim, eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, enquanto você está aí deitado, enquanto você está aí doente, eu tenho que lidar com todas as outras situações, eu tive que providenciar tudo, eu não sei que Deus é esse que você serve, eu não quero mais servir esse Deus que você serve, quer saber de uma coisa, amaldiçoa esse teu Deus e morre, aí você não entende, a situação fica mais difícil, você percebe que de repente chegam alguns amigos, e amigo é amigo, amigo é aquele que vem, quando todos já se foram, amigo é aquele que chega, quando todo mundo foi embora, e entram os amigos no quarto, entram os amigos, mas eles olham para você, e eles não falam nada, mas o olhar deles é de acusação, mas não há uma palavra, e eles ficam com você, você doente, sem saber o que está acontecendo, perdeu tudo o que tinha, agora aqueles amigos apenas observam, mas passado um tempo, um dos amigos diz assim, o que você fez? O que você fez para merecer tudo isso? e você começa a pensar, o que eu fiz? Você começa a buscar algumas coisas que você fez, para ver se tem algum merecimento, para ver se essa praga toda que sobreveio a sua vida, tem uma fonte, tem uma causa, tem uma razão, mas você se lembra que você era um homem íntegro, um homem reto, um homem que servia a Deus, e que se deseava do mal, e o amigo diz, se você fez alguma coisa, não é possível, aí você olha para o outro amigo, e ele começa a concordar com aquele, o outro concorda também, você vê na porta do quarto, uma criança, e aí você começa até a se alegrar, você se lembra dos seus filhos, mas a criança olha, o seu rosto todo machucado, e ela diz assim, mas que homem feio, e ela sai correndo, que história terrível, que coisa triste, já pensou, uma coisa dessa, acontecer com a gente, mas bem pior, em proporções ainda maiores, aconteceu com Jó, essa é a história que todos nós conhecemos, a história de Jó, não precisa hoje abrir sua Bíblia, eu vou ler apenas o capítulo 1, e versículo 1 de Jó, que diz assim, havia um homem na terra, de um suso nome era Jó, e este era um homem, sincero, reto, tenente a Deus, e deseava-se no mal, e nasceram, em sete filhos, e três filhas, e era o seu cabo, sete mil ovelhas, três mil cabelos, e quinhentas juntas de pôr, e quinhentas chumentas, era também, muitíssima gente, a seu serviço, de maneira que este homem, era o maior, de todos, do oriente, esse era já um homem rico, um homem que tinha tudo, mas logo, perderam tudo, às vezes a gente olha, e pensa assim, Jó perdeu os bois, morreram dois, mas e daí, o que é perder dois, naquela época, os bois que preparavam a terra, eram os bois que lavravam a terra, eram os bois, a ferramenta necessária, e imprescindível, para que houvesse produção, Lapatão, perdeu o poder de produzir, ele perdeu tudo, que ele tinha, perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, os seus filhos, dez filhos morreram, ele perdeu tudo, a sua esposa, o amaldiçoou, os seus amigos, o condenaram, o capítulo de Enobe, fala que as crianças, olhavam para ele, e zombavam, e se assustavam com ele, essa é a situação de Jó, esse foi o problema, enfrentado por Jó, eu não vou entrar em detalhes, nem temos tempo, sobre a vida, a história, o que realmente, aconteceu com Jó, mas a postura, que Jó teve, em meio a tantas perdas, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta angústia, o que Jó fez, o que você faria, se algo assim, acontecesse com você, nós vemos, algumas pessoas, desistindo de Deus, porque simplesmente, o emprego que ela queria, ela não conseguiu, tem gente que deixa de ir para a igreja, porque perdeu o emprego, tem gente que deixa de ir para a igreja, porque as contas aumentaram, e teve que vender o carro, e ele pensa, mas eu era ativista, eu era ofertante, que pensa esse, ele não vai mais, tem gente que deixa de servir a Deus, porque o casamento, não deu certo, tem gente que deixa de servir a Deus, porque um filho ficou doente, deixa de servir a Deus, porque alguém da família, alguém próximo, alguém dentro de casa, veio aparecer, e as pessoas, começam a questionar, aonde está Deus, por que servir a Deus, vale a pena, servir a Deus, Jó, era um homem, que tinha tudo, mas também, foi um homem, que perdeu tudo, eu não sou igual a Jó, eu não sou igual a Jó, você também, certamente, não é igual a Jó, porque, eu não perdi tudo, e você também, não perdeu tudo, é claro, que algumas coisas, ao longo da vida, aconteceram, é claro, que algumas coisas, na nossa vida, muitas vezes, nos fizeram ficar, assim, assustados, é claro, que algumas vezes, na vida, eu, você, essa pessoa, que está do seu lado, tentou pivar, tentou achar o chão, mas não achou, ficou sem saber, o que fazer, em alguns momentos, ficou desesperado, em determinados momentos, é claro, que algumas vezes, na vida, nós choramos, é claro, que chegou momentos, na vida, em que a tempestade, era tão densa, e tão escura, que nós, não chegávamos, de nada, é claro, que as vezes, nós passamos, por momentos, assustadores, mas, ó, ele havia, feito uma história, porque ele, havia conhecido, algo, muito importante, mesmo, que tudo, havia, acontecido, na vida dele, materialmente, ele, havia, perdido, tudo, mas, ó, havia, conhecido, um lugar, em que ele, podia, se refugiar, um lugar, que não tem preço, que é, a presença, de Deus, Jó, conhecia, este lugar, o lugar, da presença, de Deus, não importa, o que acontecesse, na vida de Jó, ele, sabia, que Deus, era Deus, ele, sabia, que Deus, era o Senhor, da vida dele, Jó, não servia a Deus, porque ele, era rico, na verdade, ao contrário, ele, era rico, porque ele, servia a Deus, mas, quando ele, perdeu tudo, ele, ainda, tinha Deus, por isso, ele, disse, para sua esposa, você, fala, como uma louca, como que eu, posso amaldiçoar, esse Deus, que me deu tudo, mesmo que eu, tenha perdido, tudo, agora, mas, no respiro, eu, tenho vida, Deus, me deu vida, eu, quando vim, para cá, não tinha nada, eu, nasci, nu, saí, nu, do ventre, da minha mãe, e, se preciso, for, eu, volto, para lá, nu, eu, morro, sem nada, mas, todavia, eu, vou me alegrar, no Senhor, da minha salvação, porque, Ele, é o meu Deus, eu, não sei, quais os problemas, que tem afligido você, eu, não sei, qual é a luta, que você, tem enfrentado, eu, não sei, quais as fedas, que você, tem tido, ultimamente, eu, não sei, o que afringe, o teu coração, mas, uma coisa importante, a gente, entender, Jó, em momento, algum, em momento, algum, Jó, viveu, ou, parou, ou, tentou, ou, entendeu, que a sua vida, era uma situação, em que ele, era a vítima, Jó, não viveu, de algo, comiseração, às vezes, eu olho, por aí, e eu vejo, as pessoas, como problemas, e problemas, todo mundo, tem, problemas, que não dá, para mensurar, eu, não posso dizer, sobre o problema, que você, enfrenta, esse problema, é pequeno, não precisa, tanto, alarde, eu, não posso, dizer isso, porque, tem coisa, que para mim, é pequeno, e para você, é gigantesco, tem coisa, que para você, é pequeno, mas, para mim, é gigantesco, isso, depende, da estrutura, de cada um, depende, da fé, depende, do conhecimento, depende, do entendimento, depende, de inúmeras coisas, há muitas variáveis, para poder, decidir, olha, esse problema, é pesado demais, e ninguém, pode, mensurar, ou dizer, que a dor do outro, é pequena, ou é grande, ou é frescura, cada um, sabe, das suas lutas, eu não sei, o tamanho da sua luta, da sua enfermidade, da sua dor, mas, eu sei, o tamanho do Deus, que nós, que ele e você, que nós servimos, na hora da tempestade, terrível, em que todos acharam, que iriam morrer, Paulo disse assim, gente, eu sei, em quem, eu tenho, crido, eu sirvo, um Deus vivo, e poderoso, e é esse Deus, que você serve, a auto-comiseração, é a raiz, de muitos malos, então, eu tenho, pessoas que passaram, por lutas, problemas, na minha, a visão, às vezes, pequeno, mas, como eu disse, a minha visão, não importa, no problema, que você enfrenta, mas, às vezes, na minha visão, é um problema sério, mas, independente do problema, o que a gente, precisa fazer, a gente, começa, muitas vezes, a criar, no coração, uma certa, revolta, contra Deus, muitas pessoas, tem revolta, contra Deus, ela não diz, ela não fala, e algumas pessoas, nem sabem, que tem, mas, há uma revolta, no seu interior, que é demonstrada, pelos sintomas, na vida dela, que se fizer, uma busca, mais profunda, uma soldagem, no interior, da tua alma, vai se descobrir, uma revolta, contra Deus, que talvez, nem ela sabe, nem ela percebe, mas, isso, ela aprende, na sua vida, isso é mostrado, no seu dia a dia, nas situações, que ela enfrenta, e nas reações, diante das dificuldades, dos problemas, da vida, Jó, também teve, as suas dificuldades, e quando, ele não entendia, ele resolveu, perguntar, para Deus, nós, quando contamos, a história de Jó, não falamos, muito sobre isso, mas, Jó, também, começou, a um determinado momento, questionar, Deus, o que está acontecendo, porque, Jó, não era, nem, super herói, da mágoa, ou da de si, Jó, era um homem, como eu, e você, e começou, a questionar, e começou, a perguntar, aí, eu pego a minha vida, no livro de Jó, que você precisaria, ler, e escutar, porque você, deve, aprender, muitas coisas, e algum dia, na vida, por alguma razão, precisar, desses ensinamentos, Deus, não responde, Jó, nem sempre, nós, perguntamos, e Deus, respondemos, nem sempre, nós, entendemos, ao que está acontecendo, mas, lá na frente, Jó, percebeu, e disse, Deus, me perdoa, eu sou indigno, quem sou eu, para ficar, questionando o Senhor, o Senhor, é Deus, quando Deus, fala com Jó, aí Deus, aparece na vida de Jó, para falar com ele, lá no finalzinho, no final do seu livro, no final do capítulo, no final da sua história, mas, foi muito tempo, de oração, foi muito tempo, de clamor, muito tempo, sem entender, o que estava acontecendo, então, nem sempre, a gente, vai ter, uma resposta, de Deus, outra coisa, que nós, precisamos, atentar, porque a vida de Jó, traz lições, tão ricas, poderíamos, ficar a noite inteira, mas, o tempo é curto, estou falando, bem todo, e pegando algumas coisas, pontuando algo, que eu acho, importante, uma das coisas, importantes, que nós, precisamos entender, Jó, perdeu tudo, a esposa, acusou ele, os amigos, acusaram ele, todo mundo dizia, você fez alguma coisa, tem alguma coisa errada, isso é resultado, de maldição, isso é resultado, de pecado, que lhe está acontecendo, passando, a pessoa, naquela época, o povo, não tinha muito entendimento, o povo, não entendia muita coisa, é por isso, porque a Bíblia, diz que Jó, era o homem, reto, era o homem, íntegro, era o homem, fiel, então, porquê aquilo, havia acontecido, com ele, é para você entender, que mesmo você, sendo íntegro, mesmo você, sendo reto, mesmo você, sendo fiel, algumas coisas, podem sobreviver, a sua vida, alguma coisa, pode vir, sobre a sua vida, algumas coisas, podem acontecer, algumas coisas, já aconteceram, não é porque, de repente, alguém da sua casa, faleceu, talvez um pai, talvez um filho, talvez um esposo, talvez a esposa, talvez uma criança, porquê ele faleceu, alguém já começa a olhar, porquê você perdeu o emprego, porquê alguma coisa, não deu certo, e alguém já começa a dizer, não é só no templo de Jó, não, hoje sempre tem uns profetas, por aí, os profetas, eu chamo profetas, de coisa ruim, e tem muitos profetas, de coisa ruim, por aí, e eles se levantam, igual o urubu na carniça, na primeira tragédia, que acontece, e eles começam a profetizar, eis que o Senhor, mandou dizer, que tem uma aventura, aí na sua vida, eis que o Senhor, mandou dizer, que tem um espírito, maligno de perseguido, eis que o Senhor, mandou dizer, não é porque, aconteceu algo, na sua vida, não é porque, algumas coisas, não estão dando certo, que você não é certo, de Deus, no mundo, tereis a prisão, mas fique tranquilo, tenha um ânimo, o Senhor venceu, para que você, também, pudesse vencer, a história de Jó, nos ensina, muitas coisas, mas o mais importante, é o entendimento, que Jó tinha, aconteça, o que acontecer, eu vou servir, esse Deus, como tem aquela canção, que, eu acho, que quem compôs, foi muito feliz, porque, a letra da canção, nós, sabemos muito bem, mas, muitas pessoas, não se apercebem a isso, eu adoro a Deus, não pelo que, Ele faz, você adora a Deus, não porque, Ele te deu, embora, Ele te dá, tudo o que você tem, até o fôlego de vida, levanta a sua mão direita, para o céu, por favor, você só conseguiu, levantar, porque Jesus Cristo, está vivo, e o Senhor, te dá saúde e força, para levantar as mãos, qualquer coisa, que você faça, deu a Ele, de volta, tudo o que Ele, havia perdido, mas, só que, o Senhor, deu tudo em novo, a Bíblia diz, que Jó, foi abençoado, e foi abençoado, em novo, quando a gente, caminha em fidelidade, nós, não, podemos perder a fé, e precisamos, ter a certeza, de que há glória, de que há honra, da segunda, será maior, do que a da primeira, aleluia, vamos aplaudir, calma, Senhor Jesus, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia,